No mapa, com escala 1 para 250 mil, a distância entre as cidades A e B é 13 centímetros. Cara, escala vai cair amanhã. No ano passado, caiu mais ainda, tá bom? Caiu de 2 ou 3, se eu não me engano. Você pode ver a correção da prova toda aqui no canal do ano passado, para revisar hoje, tá? E vai cair. Escala é certa. No outro mapa, com escala de 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C é de 10 centímetros. Em um terceiro mapa, com escala de 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D é 9 centímetros. As distâncias reais entre as cidades A, B, C e D são respectivamente X, Y e Z, na mesma unidade de comprimento. As distâncias X, Y e Z em ordem crescente estão dadas, hein? O que nós temos que fazer nessa questão aí, galera? Primeira coisa que nós temos que fazer. Nós temos que achar escala por escala, tá bom? Ok? Escala por escala que nós temos que achar. Primeiro, vamos aqui, A e B, a distância é X. Fazer aqui embaixo, aí dá mais espaço. Então, vamos lá. A e B, a distância é X. Show? A e B, a distância é X. Então, lembra de uma coisa. Antes até de eu começar, deixa eu botar isso aqui, lembrar isso com vocês. Galera, escala é igual o tamanho no desenho para o tamanho real. Escala é isso. Tamanho no desenho para o tamanho real. Escala é isso. Tamanho no desenho para o tamanho o quê? Real. Show de bola? Agora, pessoal, preste atenção numa coisa. O desenho, o tamanho do desenho sempre vai ficar em cima ou embaixo. Eu vou fazer a primeira aqui, que é a do... O que é que ele quer a primeira? Distância entre A e B. Distância entre A e B. Que ele chamou que é X, né? Então, o que ele vai fazer? A escala aqui é 1 para 250 mil. Então, como é que vai ficar a nossa brincadeira? Tamanho no desenho. Qual o tamanho do desenho? 13. Vai estar para o tamanho real, que é X. Assim como o 1 vai estar para 250 mil. Morreu. Multiplica cruzado, por favor. Daí você vê que X é igual a 13 vezes 250 mil. 13 vezes 250 mil dá 3.250.000. No caso aqui, centímetros, né? Tudo bem? E aí você deixa quieto aqui. Esse valorzinho você deixa quieto. Por que você deixa quieto? Porque você vai ter que botar em ordem crescente. Ok? Agora você vai fazer a mesma coisa com a distância entre A e C. Que ele falou que é Y. Ó, A e C. A distância é Y. Que ele falou. Show? Só que aí, preste atenção. Como ele quer o tamanho real, é sempre só eu multiplicar o tamanho do desenho pela parte de baixo. Reparou? Daí eu posso direto. Qual é a escala aqui, ó? De A para C. A para C, ó. A escala é de 1 para 300 mil. Ou seja, a escala, vou botar aqui, é de 1 para 300 mil. E aí ele fala que o desenho, a distância, 10 centímetros. Então, para eu achar o valor de Y, é só eu pegar 10 vezes 300 mil. Morreu. 10 vezes 300 mil. Isso daí vão dar 3 milhões. Show? É só você multiplicar. Porque tu vai amar, ó. 10 sobre Y igual a 1 sobre 300 mil. Multiplicou o cruzado, vai dar isso. Então, a gente pode ir direto. Então, entre A e C, Y vale isso. Tá? Deixa eu botar aqui que o Y vale 300 mil. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que entre A e D. Olha só. Entre A e D. A e D, galera, o valor é Z, que ele chamou. Então, qual é a escala aqui, galera? A escala é 1 para 500 mil. E o tamanho do desenho é 9. Então, para eu achar o valor de Z, vai ser 9 vezes 500 mil. Que dá 4 milhões e 500 mil. Então, esse é o valor de Z. Tudo bem? Ok? Escala aí. Tem que fazer três escalas. Agora, eu tenho que colocar isso em ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior. Qual é o menor aí, galera? O menor é Y. Então, fica aí Y. Qual é o segundo menor? É X. Qual é o maior? Z. Colocando em ordem crescente, a minha resposta é essa. Y, X e Z. Qual é o meu gabarito? Y, X e Z. Gabarito letra B. Marco o V da vitória e não erra isso amanhã, porque isso chove no Enem o tempo todo. Você não pode errar. Tá bom? E aí, o povo. Então, essa é a pergunta.